Veja só irmão, olha só o que eu encontrei. O que é isso Georgina? Um ônibus de dois andares, o que mais seria hein? Não precisa ser sarcástica irmã, eu já sei que se trata de uma carteira. E o melhor, está cheia de dinheiro, a pessoa que perdeu devia ser cheia da grana. Se alguém perdeu a carteira isso significa que você deveria devolver ao legítimo dono. Ah tá, e por que eu faria isso hein? Eu não sou boboca que nem você. Se você não devolver, eu vou contar aos nossos pais. Mas que boboca hein? As coisas que a Janilda fala sobre você são mesmo verdade. Tudo bem irmão, eu vou colocar um cartaz procurando o dono ou a dona da carteira. Muito bem Georgina, não é uma coisa boa fazer boas ações? Oh sim claro irmão, é algo muito bom. Onde você vai colocar o cartaz Georgina? Eu vou colocar em um lugar que todo mundo vai ver. Eu vou precisar tomar um bom banho quando sair daqui, mas pelo menos assim o chato e boboca do meu irmão fica satisfeito. Eu vou colocar um bom banho quando sair daqui, mas pelo menos assim o chato e boboca do meu irmão fica satisfeito. Eu vou colocar um bom banho quando sair daqui, mas pelo menos assim o chato e boboca do meu irmão fica satisfeito. E aí nós vamos lá nos ver e lá nós vamos ver. Já vamos lá depois… Nós vamos lá...